Música Nós estamos no prédio da Justiça do Trabalho que fica na avenida Praia de Belas na capital. Desde o primeiro turno o local recebe 23 sessões eleitorais deslocadas da escola Presidente Roosevelt em função de problemas elétricos no colégio. 8 mil pessoas votam aqui. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, até o momento 115 urnas eletrônicas foram substituídas e há duas ocorrências criminais, uma por dano e outra por desordem. E a gente tem um lembrete importante, quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente neste domingo. A justificativa pela ausência na primeira votação pode ser feita depois. O prazo é de 60 dias a contar de 2 de outubro. E quem perdeu ou não localizou o título, não baixou o aplicativo e-título, não tem problema. Basta um documento com foto. Não deixe de votar. A votação segue até as 5 horas da tarde e a previsão é de que o resultado seja conhecido até as 10 horas da noite. Lisele Félix, Eleições 2022. Música